Aí rapaziada, vamos na boleia do caminhão, do busão aqui, né? Salve, 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 galerinha do canal de Batim Gameplay. Estamos fazendo mais uma viagem com o nosso busão aqui hoje. Eu sou o Eduardo. E eu sou o Romildo. Estamos fazendo hoje a linha Foz de Iguaçu a Campo Mourão, né Romildo? Foz. Estamos com o carro da mão, um Ideali 770 Jabur de 260 cavalos e 6 velocidades. Esta linha, na vida real, é atendida pela Expresso Maringá. Custa em torno de R$ 96,00 a passagem e dura 7 horas, 5 minutos mais ou menos. Essas informações são do site ClickBus. Bora lá, meu dão, começar a nossa estrada. Vamos lá. Hoje é o Romildo que está na boleia. Foz do Iguaçu a Campo Mourão, no Paraná. Foz do Iguaçu a Campo Mourão, no Paraná. A gente está aqui usando o mapa brasileiro EAA do nosso amigo Stenio, né Romildo? Com lógico. E para quem quiser estar baixando aí, a gente vai deixar o link para download na descrição do vídeo. Qualquer dúvida é só entrar no YouTube dele, lá que ele explica certinho para vocês. A gente vai deixar o link do canal dele aí na descrição também. Quem quiser, é só entrar lá que tem todas as explicações certinho. A nossa versão do jogo é 1.31.2.1. O mapa que nós vamos deixar para download direto aí é para essa versão, tá beleza? Se você tiver outra versão do Eurotrux, uma versão menos atualizada ou mais atualizada, é só entrar no canal dele lá, no canal EAA, que vai estar disponível lá de várias versões lá para você estar instalando e jogando no seu computador do Eurotrux Simulator, com o mapa Brasil EAA, versão para ônibus. E lá também tem para a versão para caminhão, quem gosta de jogar mais com caminhão, né Romildo? Ótimo. Bora lá de Foz do Iguaçu a Campo Mourão. Agora no jogo são 19 horas e 27 minutos, vai chegar em torno das 23 horas do jogo. Vamos lá de Foz do Iguaçu a Campo Mourão. Subindo aqui uma subidinha maior, vou ter que ir mais... isso é normal. Bora lá. Não é gostoso jogar esse jogo com a cidade brasileira também, né Romildo? Sim. E da cima roto. 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 Olha o nosso vídeo aqui, bonito e mais, que eu tenho uma coisa aqui, vem o nosso rosto do Biro do Veigo. É uma delícia viajar na noite, hein? Que delícia! A cidade é bonita também! E a pessoa de Castavel? Sáudia! Isso ainda é bom de Castavel. Ah, parece que tem uma legão boa aí, né? Ah, é dois, né? Vai comparar aí, eu não consigo, né? Haha, vai ficar meio raro, né? É... A pessoa joga o tempo, né? Jogo... Bastante, meu filho. E a gente inteiro jogando, meu filho? Não, não. Metade do dia, o computador ficou desligado. Sim. Faz 15 anos jogando isso aqui, meu filho. Quem sabe o quê? Aí a gente pega a prática também ali. Deixa o caminhão maroto devagarito ali também, né? Que tem um bulldog no nosso, acompanha lá na frente, ó. Descendo uma... Uma descidinha aqui depois que a gente... Tem uma... Subidinha lá também, então... Tem que devagar aqui, tá? Tem tempo pra chegar lá na... Campo Moran... Deus do céu! Desculpa... Os passageiros podem ver a paisagem aqui depois, né? Os caminhões, os carros... Os caminhões, os carros... Os caminhões... 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 Rota 69, passagando, despino, 39, 3 minutos, passagando, da rodoviária de lá, Rota 69, passagando, da rodoviária de lá, Rota 69, passagando, 2 minutos, 4 minutos, passagando. Olha que legal! A obra é reformando... ... o gancho da pista. A gente pega a pista da dupla e dá para dar uma rodada A gente pega uma subida meio light aqui, mas não vai A gente tá buzinado com o nosso poema aqui pela descrição O nosso amigo que enxerga aqui, ele não precisa estar em sua posição Vai por ele Ah sim, não tem como acionar a estação Engraçar o 2G naquela estação, isso vai quebrado É uma coisa O cara se roda no asfalto ali, correndo ali, é um negócio diferente É aqui A tocava na ponte ali de destino, eu sei lá Vamos lá. 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 Vamos lá.